É isso aí rapaziada, estamos com o grande parceiro meu Zé Camiliano Quero 50% Compositora vai vai, Marquesa tirando o olho aí Toninho penteado, pez, patulino Matruca, matruca, e ninguém vai me segurar O que tô, vou me ver, porque o Samba já me chamou Matruca, matruca, e ninguém vai me segurar Eu não escuto repica chamando tantanho pandeiro Meu corpo inteiro começa a tremer Se tiver banjo e viola, e um cavaco pra agonizar Até esqueço da hora e só vou embora Depois que a aurora vem me avisar que a noite já foi E o dia lá no bairro é toquito Toquito, é que o Samba já me chamou Matruca, matruca, e ninguém vai me segurar De quem que é isso aí, Zeca? De quem que é isso aí? Minha É boa, vai, é isso aí Ô Patrulho, pega o cavaco, mano, que é o nosso,alá, porra Que é o Samba pra rirá Que é o sambaginho de boa, aí Que é o bom, Zeca, se liga aí Se liga aí, Zeca, se liga aí, na nossa aí Debo, né, pra nós De bagagem, de bagagem, de bagagem De bagagem, em vão, mano Toninho penteado, grande tapete na Perú, campeão na Perú, já é Toninho? Propagador da Skok, ó Vai lá meu samba E alegre essa gente Que no mundo na avenida Só quer te exaltar Sacode os terreiros Se faz imponente Esse é o Pantulinho É nossa maior paixão Olha a segunda, olha a segunda Poder me banhar Nessa imensa magia Era a nossa De nossos ancestrais Orgulho da raça Que hoje escanta as massas Consigera as melodias O samba pra gente O samba pra gente cantar O amor O samba pra gente Esquecer a dor Um parte do alto de bamba Pra recordar a raiz O samba é o motivo Pra ser feliz Esse aí foi meu com o Pantulinho Grande Zeca no cavalo Parabéns também E Toninho Pentear Tamo junto na área aí É isso mesmo É isso aí rapaziada 20% Na escola